Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. No Monte Kailasha, com a deusa Parva até ao seu lado, o Sr. Shiva está sentado num salão lindamente decorado com pedras preciosas. Naquela época, a deusa adorou o Sr. Shiva pedindo-lhe para alterar o nome de Dakshayani, dado a ela antes, por ser filha de Daksha, para outro. Este Daksha havia sido morto pelo Sr. Shiva, devido a seu desrespeito e arrogância. Ao ouvir esse pedido, o Sr. Shiva ordenou que Deve nascesse na família de Parvataraja, que estava fazendo tapas rigorosas para ter filhos. Ele também disse a Parvati que ele viria até ela e se casaria com ela. Assim ordenada, Parvati nasceu como filha de Parvataraja, e desde seu quinto ano, começou a fazer rigorosas austeridades para poder ser noiva do Sr. Shiva. Enquanto isso, durante a ausência da deusa, o Sr. Shiva ficou sozinho. Os filhos de Brahma, que são os grandes sábios, Sanaka, Sanandana, Sanatana e Sanatkumara, foram para receber seu Darshan, ou melhor, ficar frente a frente do Sr. Shiva. E logo que estavam, prostaram-se diante dele. Eles imploraram ao Sr. para ensinar-lhes o caminho para remover a avídia, a falta de conhecimento, a ignorância. E perguntaram como qualquer ser humano poderia alcançar a perfeição. Eles expressaram que, apesar do vasto estudo das escrituras, não tinham paz interna e precisavam aprender os segredos internos, sabendo que poderiam alcançar a salvação. O Sr. Shiva, ouvindo esse apelo feito pelos sábios, assumiu a forma de Dakshinamurti, e permanecendo como o Guru Supremo, começou a ensinar-lhes os segredos internos, mantendo Mauna, ou melhor, ficando em silêncio e mostrando o Shin Mudra em sua mão. Os sábios começaram a meditar nas linhas indicadas pelo Sr. Shiva e atingiram um estado de alegria inexprimível e ilimitada. Assim o Sr. Shiva vem a ser conhecido como Dakshinamurti.